Item 5, processo 48.500, 41.2012, 54. Resultado da audiência pública nº 84, de 2012, instaurada com vistas a colher subsídios e informações para a elaboração de resolução que estabelece critérios para o cálculo da garantia física apurada da usina eóleoelétrica, em termo elétrico inflexível, com custo variável único, nulo, conectadas ao sistema interligado nacional, cujas garantias físicas tenham sido estabelecidas em legislação específica. Relator original, diretor Andréa Pepitone, agora relator do voto vista, o diretor Julião Coelho. Senhor diretores, eu pedi vista para analisar especificamente um ponto que diz respeito ao limite máximo da garantia física apurada. A ideia é que nós olhemos a geração efetiva, a performance efetiva de uma usina, para refletir isso na chamada GFA, que é a garantia física apurada, que passa a servir de lastro para os empreendimentos. Mas há um limite superior, que é a própria garantia física formalizada pelo Ministério. Para analisar se essa assimetria era passível de superação aqui, no nosso regulamento, foi o que eu pedi vista. Eu passo a ler, então, a partir do item 9. Para evitar a assimetria, a alternativa seria não regular, de maneira que tanto a redução quanto o aumento de lastro somente ocorreria quando houvesse a alteração da garantia física formalizada pelo MME. No entanto, caso não regulasse diante da presente situação, a ANEL se demitiria do dever que lhe foi cometido pelo artigo 6º do Decreto 5.163 de 2004, que prevê lá que a ANEL deverá prever as demais hipóteses e os prazos de indisponibilidade de unidades geradoras, estabelecendo os casos nos quais o agente, não tendo lastro, deverá celebrar contratos de compra. Ademais, na nota técnica 98-2012 da SRG, estão bem delimitados o problema a ser resolvido, qual seja a incompatibilidade entre a garantia física declarada pelos agentes e a geração verificada para o caso das termoelétricas inflexíveis com CV1 nulo, problema é esse cuja ocorrência em relação às usinas elioelétricas deve ser evitada, e o objetivo a ser alcançado, a saber, incentivar a geração de energia por parte dos empreendedores, de modo a compatibilizar a capacidade de comercialização com a capacidade de geração de cada usina. Então, além do dever que nos é imposto pelo artigo 6º do Decreto 5.163, a SRG, na nota técnica 98, ela procedeu a uma análise de impacto regulatório e identificou o problema, mostrou a necessidade do problema ser enfrentado, cogitou alternativas e chegou então a essa alternativa de cálculo da GFA, o limite superior, portanto, é uma imposição do Decreto 5.163, que diz que a garantia física definida pelo MME, ela vai indicar a quantidade máxima de energia e potência associada ao empreendimento, que poderá ser utilizada para comprovação de atendimento de carga ou comercialização por meio de contratos. Isso está no artigo 2º, parágrafo 2º. Então, quando a SRG propõe que a GFA tenha um limite superior, isso é feito para não haver afronta ao artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto 5.163. E quando ela propõe que a GFA perceba um eventual desempenho aquém do que a garantia física de placa indica, ela assim o faz com base no artigo 6º, o problema estava caracterizado, era necessária a regulação. Então, com base nessas razões, eu voto para aprovar a minuta de resolução anexa, a qual estabelece critérios para o cálculo da garantia física apurada de usina hélioelétrica e termoelétrica inflexível com custo variável unitário nulo, conectado ao sistema interligado, cuja garantia física tenha sido estabelecida em legislação específica. Eu voto conforme o relator, só que a área técnica apresentou uma nova minuta para corrigir dois erros materiais que constavam da primeira minuta encaminhada. Então, por essa razão, é que eu estou fazendo um voto no sentido de aprovar essa minuta última que foi apreciada, mas, na essência, o voto é conforme o voto do relator. Em discussão? Então, eu não sei se o relator teve uma dúvida de ver essas correções e se estão de acordo. Não, conforme o Julião colocou, era a correção de erro material, então é o primeiro ajuste, o mérito está mantido. Então, podemos considerar que o voto do relator e o voto vista tem a mesma convergência. Doutor Edvaldo, em votação? Ah, o André já votou. Então, eu acompanho o voto visto. Eu também voto, conforme o voto relator e o voto visto, que é convergente, e proclamo no sentido de que a diretoria decidiu aprovar a minuta de resolução, a qual estabelece critérios para cálculo de garantia física apurada de usinas elétrica e termoelétrica inflexível, com custo variável, unitário, civil, nulo, conectado ao sistema interligado nacional, cuja garantia física tenha sido estabelecida em legislação específica. Próximo item. Próximo item. Obrigado.